TV Univates, para você, para o nosso Vale. Olá pessoal, é muito bom ter a companhia de vocês em mais um programa Ateliê do Sabor, aqui na nossa TV Univates, um programa que traz toda semana arte, cultura, música e, é claro, gastronomia. E hoje, aproveitando então que estamos na semana farroupilha, a gente vai então, é claro, fazer um prato aqui do nosso Rio Grande. Uma carne que eu acho que é a mais consumida de todos os cortes, acho não, com certeza, a costela é uma das carnes mais consumidas aqui no Rio Grande do Sul. Seja na tradicional forma do churrasco, o costelão 12 horas ou uma costelinha fininha assada na hora. Quem não gosta? A unanimidade da mesa do gaúcho é a costelinha de gado. Ou através também de formas como a vaca atolada, feita na panela com aipim, ou uma costelinha assada no forno, enfim. São diversas maneiras que a gente pode preparar a costela de gado. E eu vou mostrar uma maneira para vocês que fica 10. Fica muito legal a apresentação dela, então nem se fala. A gente vai fazer uma costela desossada e recheada. E o recheio daí varia de acordo com a criatividade de cada um. Eu vou dar uma sugestão de recheio que vocês podem então fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui nos ingredientes que a gente vai precisar então para esse nosso costelão desossado e recheado. Eu tenho aqui uma costela, vocês podem ver, olha, é um pedaço da janela, como a gente diz, né, a costela inteira. Então aqui a gente tem um pedaço, precisa ser um pedaço mais larguinho, justamente porque a gente vai enrolar ela e pôr o recheio então no centro e vamos fechar ela desta maneira assim. Por isso que ela tem que ter pelo menos uns 20, 25 centímetros de largura e o comprimento daí varia de acordo com a quantidade de pessoas que vai ter para comer. Você pode usar ela, toda ela, todo o comprimento da costela, tá? Só então cuidado com a questão da largura. Muito estreita, tá? Digamos aqui com 10, 15 centímetros, não tem como a gente fechar ela. Muito larga, ela vai ficar muito grossa. Então eu recomendo assim, 25 centímetros até 30 centímetros, dá para fazer uma costela recheada legal. Para o recheio, pessoal, eu peguei cebola, cenoura, pimentão, bacon, linguiçinha calabresa, essa fininha e ovo cozido. Então a gente tem três ovos, tem aqui duas perninhas de linguiçinha calabresa, um pedacinho de 200 gramas de bacon, meia cebola, uma cenoura, um pedacinho de pimentão. Mas como eu falei, o recheio vocês podem variar. Quer pôr queijo, presunto, pôr outros vegetais, outros legumes, pôr alho, colocar o pimentão colorido para dar uma corzinha a mais. Mas fiquem à vontade, tá? Esta sugestão, vocês não vão se arrepender se fizerem com esses ingredientes aí que eu estou passando para vocês. Vamos levar os ingredientes ali para a cozinha então? E daí a gente já começa o preparo da nossa costela desossada e recheada. Eu sou do sul, sou do sul, é só olhar para ver que eu sou do sul, sou do sul. A minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Bom pessoal, vamos começar então o preparo do nosso costelão desossado, recheado, em homenagem ao nosso Rio Grande do Sul, a Semana Farroupilha, que cada vez mais é comemorada por todos os cantos aí do nosso Rio Grande, pelos pagos do nosso Rio Grande. Então gente, o seguinte, primeira etapa da receita, nós vamos tirar os ossos da costela. Então, é preciso uma faca bem afiada e a gente vai fazer da seguinte maneira. Aqui, ó, carne, osso, carne, osso, tá? Vamos fazer um cortezinho aqui, superficial, tá? Só com a pontinha da faca, apenas para expor aqui o osso, tá? Vamos fazer da mesma maneira aqui do outro lado, tá? Contornando o osso, e agora a gente vira e com a faca por baixo do osso, ó, pontinha da faca embaixo do osso, tá? Bem rente aqui ao osso, para a gente não ter perdas, ok? A gente vai, então, retirando ele. Eu já cheguei aqui do outro lado, então posso voltar com ela novamente para cá. E agora a gente... Termina. Olha aí, o osso saiu limpinho e aqui, então, a gente tem a parte debaixo da costela. Da mesma maneira, vamos fazendo nos demais ossos. A gente faz novamente este cortezinho aqui. Um outro aqui do outro lado. Se tu não queres virar ela novamente, dá para a gente dar uma levantadinha aqui, ó. Ó, levantei aqui um pouquinho. E a gente vai passando a faca, rente ao osso. Olha aí. Se você não se considera apto para fazer isso, não tem mistério, tá, gente? Mas tem pessoas que preferem já pegar a costela desossada. Então, peça para o açougueiro fazer esse trabalho para vocês, tá? Retirar os ossos da costela. Enquanto eu vou tirando esses outros dois aqui, a gente vai fazer um breve intervalo. E na sequência, eu já tenho ela toda desossada, a gente continua o preparo do nosso costelão recheado. Voltamos em instantes. E na sequência, eu já tenho ela. E na sequência, eu já tenho ela. E na sequência. Estamos de volta, pessoal, com o nosso costelão. Já está aqui sem osso. Os ossos estão aqui limpinhos, olha, sem muita carne, né? Tirei o que deu para que a gente não tenha perda, não tenha quebra e que não saia caro o nosso prato. A costela ainda é uma opção de carne barata, né? Perto de alguns outros cortes, apesar de que hoje em dia tem subido tudo, né? A comida está ficando cada vez mais cara, os ingredientes estão ficando cada vez mais caros, mas a costela ainda é uma boa opção. E aqui é um prato bem econômico, então dá para fazer, ele rende bem, dá para fazer para a família, se a família é grande, sem problema algum. Então, gente, aqui, ó, tá? A nossa costela, sem os ossos. Agora a gente precisa dar uma temperadinha nela. Eu vou usar sal fino, tá? Diferente do churrasco, que usa o sal grosso, aqui a gente vai usar o sal fino. Por fora, até poderíamos utilizar o sal grosso, mas aqui por dentro, onde vai ter o recheio, a gente coloca uma camadinha fininha do sal fino. Então, uma pimentinha, aí. E eu tenho aqui, eu achei aqui na nossa cozinha da Univates, um pouquinho de adobo, tá? Então, um temperinho bom que a gente pode usar. Então, eu vou pôr aqui um pouquinho de adobo. Se você tiver, pode usar, ou também alguma erva, algum outro tempero da sua preferência. Feito, ó, temperada do lado de dentro, tá bom? Depois nós vamos temperar ela ainda do lado de fora. Um detalhe que eu não falei para vocês, e que é importantíssimo, vocês vão precisar de palito, tá? Palito de churrasquinho, palito maior um pouco, tá? Esse é o intermediário, mas pode ser o palito aquele de churrasquinho, que é fácil de encontrar. E barbante, tá bom? E isso eu vou mostrar uma técnica muito interessante, muito legal, que vocês vão ver como a apresentação do prato vai ficar dessa, tá bom? Temperada. Vamos pôr aqui o bacon fatiado, então. Procurem um bacon bem carnudo, como este, tá? Ele não é tão gordo, ele tem mais carne, tá? São melhores. Vamos pôr a cebola. Aqui essa cebola, olha, eu cortei ela grosseiramente. Você pode fazer mais picadinha, pode deixar ela em rodelas, tanto faz. Não tem muito mistério. Um prato campeiro, feito pelos peões que trabalhavam na lida do campo. Então não é muito técnico a coisa, é feita meio grosseira mesmo. E vocês vão ver que isso não interfere no sabor. É um prato que, com certeza, todos vão adorar. O ovo cozido, eu vou cortar ele no meio. Aí, e a gente vai pôr, então, o ovo cozido. Tudo enfileiradinho aqui no meio, tá, gente? Depois a gente vai fechar ela. Então, precisa deixar no meio, centralizado na carne. Vamos pôr aqui o pimentão. Mais a cenourinha. Aí, pronto. Tá? Tá feito o recheio da nossa costela. Agora, vem a etapa mais difícil, tá? Que exige mais atenção de vocês, tá? Mas, é uma etapa que vocês vão ver. Aprendendo essa técnica de fechar, vocês podem depois usar ela para muitos outros pratos, se quiser fechar uma galinha recheada, enfim. Essa técnica, ela serve para peixes, para qualquer tipo de carne. E a apresentação dela é que faz a diferença, é o que dá o toque, o tchan, legal no prato. Gente, é o seguinte, ó. Nós vamos fechar isto assim. Tá? Assim, ó. Desta maneira aqui. Então, eu vou usar primeiro o palito. Tá? Ó. Fechei aqui. Vou espetar um palito. Ó. Deixei aqui um pedacinho aparecendo do lado. Tá bom? E aqui eu vou quebrar, então, a outra pontinha. Posso continuar usando o mesmo palito. Mais aqui no meio, eu vou pôr um outro palito. E eu vou quebrar a pontinha dele, para ficar todos do mesmo tamanho. Continuando. Conforme eu estou vindo para cá, eu vou botar já um aqui na outra ponta, para segurar todo o recheio. E agora, a gente vem intercalando aqui no meio, mais palitos. Vejam só como está ficando. Tá? E aqui, mais um palitinho. Aí. Eu vou pôr um bem aqui na pontinha, ó. Vou fechar a ponta de cá com o palito. Vou fechar a ponta de cá também, ó. Bem aqui embaixo. Com outro palito. Por enquanto, ó. Nada de segredos, assim, maiores. É só a gente ir colocando os palitos. Tá? Vou botar mais um aqui. Vamos deixar eles mais próximos um pouquinho agora. Colocar um no meio aqui, onde ele está mais afastado. vamos pôr um aqui também. Interessante dessa amarração, gente, é que o recheio não sai. Ele não abre. Fica fechadinho mesmo. Vamos pôr mais um aqui. e mais um aqui. Pronto. Tá? Colocamos os palitos. Mas não está ainda totalmente pronto, fechadinho. Agora entra o barbante. Então a gente vai precisar de um pedaço de barbante. Vou pegar aqui, ó. Um metro, um metro e pouco de barbante. Feito. Esse barbante, gente, ó, eu vou dividir ele no meio. Tá? Então aqui, dividi ele no meio, tá? Peguei ele no meio. E o que que eu vou fazer, ó? Eu vou passar um laço, ó, um lacinho aqui no primeiro palito. Tá? Passei por baixo do primeiro palito. Fiz a volta. Passei pelo outro. Fiz a volta de novo. Passei pelo outro novamente. Ó. E assim a gente vai fazendo, ó. Um zigue-zague. Ó. Volta e passa por baixo. Cuida que às vezes ele pode querer enrolar aqui. Então, ó. Volta, passa por baixo. aqui. 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 Mais um. Mais um. E cheguei no último palito. Eu vou virar aqui pro câmera conseguir pegar melhor. Cheguei no último palito. Passei também por baixo. E vamos dar um nó. Deixa eu cortar aqui o excesso dele. Daí eu vou dar mais um nozinho aqui pra ele ficar bem apertadinho. Pra que ele não abra. Pronto. Simples, gente. Um fechamento de alto nível, digamos assim, com uma técnica avançada. Olhem só como é que ficou. Um prato rústico campeiro aqui do Rio Grande. Onde a gente utiliza de uma técnica moderna pra gente fechar. E fica uma apresentação legal. Olhem só que que legal que fica essa amarração aqui em cima com os pauzinhos. A linha, ó. Toda em zigue-zague. Fechando ele totalmente. E agora a gente pode então colocar no forno pra assar. Mas isso fica pro próximo bloco. A gente vai fazer mais um intervalinho e na sequência eu falo pra vocês do forno e de como a gente vai assar o nosso costelão desossado e recheado. Voltamos em instantes. estamos de volta pessoal com o nosso ateliê do sabor de hoje cozinhando o prato típico gaúcho em homenagem a nossa semana farroupilha costelão desossado e recheado. E tá aqui ele então como vocês já acompanharam o processo pra gente fazer né o nosso costelão tá aqui o resultado final quer dizer não é o final ainda precisa ir pro forno né gente e vamos falar um pouquinho então do forno ou de como assar esse costelão desossado ou recheado enquanto eu vou falando eu vou temperar ele por fora tá a gente colocou antes sal pimenta e adobo por dentro mas precisa também pôr um pouquinho por fora eu vou salgando e vou falando do cozimento de como assar o nosso costelão tá gente eu vou utilizar o forno pra fazer isso esse tipo de carne a costela né vocês devem muito bem conhecer a famosa o costelão 12 horas né o que que quer dizer o costelão 12 horas que ele foi assado por um período de 12 horas tá nem sempre às vezes é 12 horas mas né enfim quanto mais lentamente a gente assar ele melhor mais macio ele vai ficar então a costela tem essa particularidade é preciso assar ela numa temperatura um pouco mais baixa 120 130 graus tá por um tempo mais prolongado a gente pode ainda antes disso selar ela a gente pode levar ela pro forno bem quente no máximo deixa ele pré-aquecendo deixa ele bem quente e coloca ela por 10 minutos ela vai já ficar querer ficar douradinha já por fora a gente tá selando tá fechando os poros da carne para que os sucos internos permaneçam ali tá e ela fica então mais macia e mais suculenta passado esses 10 minutos na temperatura elevada a gente baixa bem esse fogo pra 120 graus tá e daí deixa por 2 3 horas tempo que você puder tá quanto mais baixa a temperatura e mais prolongado esse tempo de cozimento né a carne vai ficar mais macia isso vale para a costela tá bom então forno 120 graus por 3 horas pode usar um papel alumínio também por cima no começo e depois então a gente retira o alumínio no final tá bom como também podemos fazer na churrasqueira tem gente que gosta de preparar isso aqui na churrasqueira em cima de uma grelha mas daí bem alta e também da mesma forma a gente vai colocando brasa aos pouquinhos ali embaixo precisa depois dar uma viradinha nela tá então pode ser feito na churrasqueira sem problema algum eu vou levar lá para o forno eu tenho um já assando para poder dar tempo de mostrar para vocês eu vou pôr este aqui vou tirar o outro e já mostro como é que ficou pronto o nosso costelão recheado que você sabe o Planeta Terra restaurante Planeta Terra aqui em Lajado prepara sempre no sábado então as receitas que a gente faz aqui no programa você pode hoje mesmo lá no Planeta Terra e saborear esse costelão desossado e recheado eu vou lá buscar o outro e pôr esse no forno e já mostro para vocês como é que ficou enquanto isso mais algumas imagens do nosso amado Rio Grande do Sul nossa querência amada quem quiser saber quem sou olha só pessoal ficou pronto então o nosso costelão desossado e recheado deem uma olhada que beleza que ele ficou olha só e agora então vamos para o sacrifício eu vou cortar ele aqui no meio um detalhe que eu vou passar para vocês é o seguinte aquilo que eu falei em relação a cozinhar ele lentamente assar ele devagarinho tá quanto mais devagar ele assar mais as fibras da carne vão se acomodando e no momento que a gente retira então os palitos da amarração dele o barbante ele continua montadinho se ele assar rápido a gente não consegue esse resultado porque quando retira o palito ele tende a abrir mas se assar ele lentamente as fibras elas vão se acomodando de tal maneira que ele vai ficar montadinho desta maneira eu vou cortar um pedacinho aqui para mim para pôr no meu prato ele está suculento aí vamos pegar aqui um pouquinho dessa linguiça que faz parte do meu pedaço ainda feito e eu tenho ainda aqui um pouquinho do molho dele que a gente pode pegar por cima e está aí então o nosso costelão gente isso aqui é uma maravilha uma delícia deixa eu pôr o meu outro pedacinho aqui faz olha só que beleza um convite para ser feito então no nosso feriado da revolução farroupilha dia 20 de setembro então você pode fazer e se você quiser provar antes disso como eu falei vai no restaurante Planeta Terra que esse costelão está lá para você saborear espero que vocês gostem da nossa receita de hoje muito obrigado pela companhia até o nosso próximo programa e um bom apetite a todos eu quero andar nas coxilhas sentindo as flechilhas das ervas do chão ter os pés roseteados de campo ficar mais trigueiro com o sol e verão fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar é o meu rio grande do sul céu, sol, sul terra e cor onde tudo que se planta cresce o que mais floresce é o amor é o meu rio grande do sul céu, sol, sul terra e cor onde tudo que se planta cresce o que mais floresce é o amor onde tudo que se planta cresce o que mais floresce é o amor TV Univates para você e para o nosso vale tchau